O pesadelo da concorrência, o pesadelo dos vizinhos, o seu pesadelo vai começar Macizado no pescoço, nem preciso te contar, sabe que o que é UFG, nós babi, nós vai botar Então Kika sem parar, hoje eu vou desplanar Sequência bravada pura que faz as pati gozar Então Kika sem parar, hoje eu vou desplanar Sequência bravada pura que faz as pati gozar Então Kika sem parar, hoje eu vou desplanar Sequência bravada pura que faz as pati gozar Eu não tenho carro, eu não tenho teto E se ficar comigo é por causa do dialeto Eu não tenho carro, eu não tenho teto E se ficar comigo é por causa do lepo lepo E se ficar comigo é por causa do lepo 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 le E aí